Olá gente, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou mostrar para vocês essa linda e delicada flor que a minha rosa do deserto deu. Essa é a minha primeira rosa do deserto. Olha gente que coisa mais linda. A florzinha dela é bem delicada e ela me presenteou com essa lindeza. Eu fiquei bem surpresa quando eu esperava que ela desse flor tão cedo, porque ela é pequenininha. Olha só o tamanho dela, muito pequenininha. Então eu dei uma pesquisada para saber de que qual era a rosa do deserto, descobri que é bem difícil a gente identificar, mas pesquisando e pesquisei bastante e descobri que se trata de uma adênio arábico. Esse é o nome científico dela. Elas gostam de sol, de bastante sol. Elas têm que pegar no mínimo 6 horas de sol por dia para ter uma boa floração e ter uma boa drenagem. E ela não suporta lugares muito frios porque tem geadas. Essa adênio arábico é originária da margem sul e oeste da Península Arábica. Então é isso gente. Foi só um vídeo para mostrar essa belezinha. Minha primeira rosa do deserto que está florindo. Eu estou apaixonada por as rosas do deserto. Eu tenho outras duas aqui, mas estão sem flor. Quando tiverem flor eu mostro para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.